Mais de 1,1 milhão de veículos são esperados na BR-101 Norte entre os dias 7 e 19 de fevereiro. Essa é a estimativa da Arteres Fluminense, concessionária que administra os 322 quilômetros de rodovia entre as divisas do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Niterói. Na manhã de hoje já era possível ver um grande fluxo de veículos na altura de Manilha, em Itaboraí. Se deu bem os motoristas que utilizaram a faixa reversível. Com o objetivo de ampliar a capacidade da via na saída para o feriado entre os dias 9 e 11, a autopista Fluminense implantou faixa reversível do quilômetro 299 até o início do contorno em Itaboraí, no quilômetro 291. Desteza para uns, alegria para outros. Seu Djalmi, toda vez que engarrafa, vem para a BR. O senhor mora aqui perto, seu Djalmi? Moro. E como que está as vendas aí? Está pingado. Hoje ainda está fraco? Hoje deve ser o dia de maior movimento, com 109 mil veículos passando pela BR-101. É bom lembrar que álcool e direção não combinam. Então, se dirigir, não beba. E se beber, não dirija.